E aí, beleza? Eu sou o Velo Berando, tô aqui perto de casa, tomando um cafezinho na cafeteria e resolvi aproveitar pra fazer um videozinho pra vocês aí, comentar sobre o tal do caroche. O que é o caroche? É um caroço? Um caruncho? É o quê, né? Não, isso daí é o morte por excesso de trabalho. Tem um pessoal que comentou ali no Twitter, né, mandou no Twitter pra eu falar sobre isso daí um pouco porque parece que no Brasil aí teve, começaram a noticiar sobre alguns casos de caroche aqui no Japão e a palavra meio que caiu no vocabulário popular aí, né? E isso daí é até um lance que eu acho engraçado, né? Porque às vezes a TV aí, a mídia do Brasil em geral, eles pegam um termo assim, japonês assim que às vezes é um caso só, uma coisa assim que meio que tá inserido na cultura japonesa só que eles falam de um jeito assim como se pudessem todo o Japão, acontecesse com todo o mundo e tal, meio que maximizam, né, a coisa. Suicídio, rikikomori, porque a gente até achava que o Japão, o país com maior número de suicídio porque todo mundo falava aqui do pessoal que o Japão se matava, e não é. Exatamente. O suicídio aqui no Japão realmente é bem alto, eu acho que é mais alarmante por causa da garotada que suicida, né? Só que assim, não é tão quanto o pessoal fala. E esse do rikikomori aí também, né? Eu acho que saiu alguma coisa no Brasil falando aí dos rikikomori que são as pessoas que não saem de casa, né, tipo, que vivem isolada do mundo. Daí eu vi o Volte Meio Pé, tem pessoal pedindo aí pra eu falar dos rikikomori, o que eu sei dos rikikomori, eu não sei nada sobre os rikikomori, eu nunca vi na vida, porque os caras estão todos presos em casa, estão todos trancados em casa, eu acho que é mais fácil eu ver o pé grande aqui dançando funk na rua do que ver o rikikomori, né, então realmente eu não sei nada sobre o rikikomori. E mesma coisa, aquele tal de Aokigahara, que é a floresta dos suicidas, né, entrando de volta na questão do suicida. Diz que tem uma região do Japão que tem uma floresta que o pessoal ia lá pra se matar, e o negócio, saiu um monte de lenda urbana, de meme em cima disso daí, né, dessa questão do terror do Aokigahara, o pessoal que vai se suicidar. Eu sempre, sempre recebo pedido pra ir lá visitar o Aokigahara. Vamos lá pra Aokigahara fazer um piquenique? Vamos fazer um piquenique aí, Aokigahara. Eu nem sei direito onde que fica isso, né, perto da minha casa não é, gente, então também eu vou ficar devendo pra vocês. Mas é essa que é a ideia, né, às vezes uma palavra, assim, acaba caindo na moda, o pessoal fala, fala bastante, assim, e fica como se fosse, assim, um lance generalizado, né, mas não é tanto assim, não. Então é a mesma coisa para o tal do Karoshi. Tem, sim, casos disso daí, e não são poucos. E eu separei alguns aí pra falar pra vocês, né, que tem, tipo, as estatísticas, né, falando quantas pessoas que acabam morrendo por ano por causa disso daí, número, a carga horária de trabalho e tal, mas é isso daí, é tudo coisa que, tipo, tem várias matérias falando por aí, né, não preciso ficar falando aqui também. Eu quero falar aqui no canal mais das minhas experiências, das coisas que eu vi, né, do Japão mesmo, né. Então, sobre essa questão do Karoshi, né, que é se matar de trabalhar, né, exatamente isso, né. Tipo, às vezes o pessoal pensa, né, ah, não, mas aqui no Brasil a gente também trabalha um monte e tal, assim, e não fica morrendo, essas pessoas japonesas aí que são meio que frescos. Mas, assim, não é que eles trabalham uma semana, assim, numa carga horária exaustiva ou um dia só, né. O pessoal que sofre disso daí, eles trabalham anos e anos e anos, assim, tipo, 12, 13, 15 horas por dia. Tipo, de segunda a segunda, às vezes, né. Tem alguns casos que a gente fica sabendo aí, que a gente vê no associado e tal, que a pessoa nem vai pra casa, né, vai pra casa algumas vezes por ano só. Então, é esse daí o Karoshi, não é um negócio, assim, que acontece da pessoa trabalhar muito uma vez só. É o contínuo, né, o exaustivo que daí vai arregaçando com a pessoa. E a pessoa também vai morrer do quê, né, geralmente é de ataque cardíaco ou, então, de derrame, né. A pessoa trabalha tanto que acaba tendo alguma dessas coisas. Mas tem outras causas também, né, às vezes dá um problema em outra parte da pessoa lá e ela acaba morrendo também. Mas tudo por esforço ou por excesso de trabalho. E acontece ainda algumas vezes das pessoas se matarem, né, porque não estão aguentando a pressão do serviço. Só que essa parte eu não tenho certeza, assim, entra como um carocho. Mas eu sei que acontece também. É, porque ela acaba se matando, só que na época ela não se mata porque tá deprimida ou coisa assim, né. Porque ela não tá aguentando o serviço, por uma pressão externa. Acho que é coisa parecida, né, do que quando a pessoa se suicida porque tá sofrendo assédio no serviço, né, assédio dos chefes e tal. É uma coisa parecida, então é outro tipo de suicídio, né, é um negócio bem grave. Mas por que que isso acontece aqui no Japão, né? Pelo que eu sei, né, aqui no Japão, não o pessoal que tem cargo baixo, assim, né, cargo de operário e tal, assim, mas o pessoal que tem uns cargos mais altos, eles costumam entrar numa empresa assim que sai da faculdade, assim que sai da escola e eles ficam nessa empresa até morrer. Até se aposentar, assim, eles trabalham num lugar só a vida inteira. E é muito difícil a pessoa que sai de um serviço e ir pra outro e conseguir um cargo bom e tudo mais, né. Então, eles estão amarrados naquele serviço lá e tem que ficar com aquilo lá a vida toda. E se eles sofrerem abuso do chefes, essas coisas aí, eles vão continuar lá também. Por isso que eles não saem do serviço quando eles estão sofrendo abuso e vão procurar outro. É um lance meio cultural, meio estranho também. Ouvi falar que já tá mudando um pouco, né, o pessoal já tá começando a trocar a média de serviço hoje em dia. Mas com os mais antigos era assim, pelo menos. Então, os chefes costumam fazer, assim, muita concorrência nas empresas, né, tipo, ah, você tá trabalhando 10 horas, né, mas, ó, teu colega lá tá trabalhando 11, né, como é que você fica? Você vai deixar isso quieto? Daí o cara já vai querer trabalhar 12 pra fazer mais do que o colega. E aí vai um fazendo mais do que o outro, mais do que o outro e daqui a pouco estão os dois se matando lá de trabalhar e o chefe só embolsando a grana do serviço deles, né, enquanto os dois lá estão quase morrendo. Então, é mais ou menos disso daí que saem os carochos, né, porque o pessoal fala que, na verdade, é que é proibido você trabalhar tanto assim, né, mas se o funcionário faz, sim, com a conivência da empresa e tudo mais, acaba passando batido e a lei acaba não pegando também. Aí também tem as metas, né, amor, é, alcançar as metas, é, às vezes eles colocam metas meio impossíveis. Ah, isso mesmo, né, e isso daí a gente via em fábrica, né, por exemplo, que a gente trabalhava, o, às vezes eles davam lá uma cota, né, de produção que era muito alta pra gente fazer em horário normal e aí a gente tinha que, às vezes, trabalhar na hora do almoço e tudo mais pra conseguir dar essa cota, só que o empregador fazia isso de sacanagem, sabendo que a gente não ia conseguir dar conta mesmo e a gente ia ter que trabalhar mais pra dar, é, conta do serviço. Sobre essas coisas, eu já vi algumas coisas acontecendo, também já li um pouco sobre esse assunto, tem outras, outras coisas, né, principalmente game, né, eu que curto game, volte meio aos falar de uma empresa aqui do Japão que, tipo, o produtor passava muito tempo, assim, trabalhando e, tipo, não morreu, né, mas poderia ter morrido também, né, só que, do que que eu vi aqui no Japão que poderia ser incluído nessas questões, ou pessoas que poderiam ter tido um carochi da vida, porque carochi mesmo é quando a pessoa morre, né, é morte por excesso de trabalho, você não tem um carochi porque você tá morrendo, porque você tá trabalhando demais, né, ok, isso daí é a diferença da palavra, tá. Dentro de fábrica, né, principalmente os brasileiros e tudo mais, aqui só é permitido duas horas extras por dia, né, oito horas normais, mas duas extras, no máximo. Isso daí é pra quem trabalha certinho dentro da lei. Tem algumas fábricas que a Ainta consegue estender isso daí pra quatro, mais do que quatro é muito difícil de você ver alguém fazendo mais do que quatro horas extras, né, doze horas por dia. Mesmo assim, quatro horas extras por dia tá louco, de bom, né, a pessoa, nossa, ganha muito dinheiro mesmo de hora extra, né. Mas, ainda assim, a gente ouve falar de alguns casos, né, de pessoa que estende isso daí. Mas isso daí é pra brasileirada, né, mais pra brasileirada. De serviço, assim, teve um chefe da minha mulher, né, não foi meu, que era uma fabriquetinha de fundo de quintal, assim, bem zoada mesmo, né, que a gente trabalhava, assim, que tem muitas por aqui também, né, são fábricas pequenas que prestam serviço para as fábricas grandes, né, para as montadoras grandes. E o chefe dela, ela tinha um, ele tinha um cargo, assim, alto dentro dessa fabriquetinha aí, só que ele contou certa vez lá que ele já trabalhou como um dos, ele era diretor, ele era o que da Toyota? Ele era chefão. Ele era um dos chefão lá da montadora da Toyota, né, assim, ele tinha um cargo bem alto lá, no jeito eu não lembro qual que era o cargo certinho, mas ele tinha um cargo bem alto lá e ganhava também quase um milhão de ienes por mês, né, um milhão de ienes por mês, daí dá o que, uns 10 mil dólares por aí, mais ou menos, né, assim, uma grana, isso daí só o salário mesmo, né, uma grana bem alta, só que ele também, tipo, ele quase não ia pra casa, ele trabalha, ah, ele era engenheiro, ele era engenheiro lá e ele quase não ia pra casa, né, pra ter tanto que trabalhava, se matava de trabalhar lá. E ele viu que se ele continuasse na Toyota lá, naquele serviço que ele tava, ele ia ter essa vida aí de trabalhar até morrer quase. Mas ele desistiu, então, do serviço, saiu de lá e foi pegar um serviço numa fabriquetinha de fundo de quintal. Ele ganhava bem lá ainda, né, um saláriozinho até que razoável, menos da metade do que ele ganhava na outra, só que ele não ficava se matando de trabalhar, dava uns 5 horas, ele era o primeiro, imagina, chefão, né, primeiro lá no ponto pra bater o ponto pra ir pra casa. Quando tocava o sinal, né, das 5 horas, esse daí era o cara, e aí fez essa opção, então, na vida dele. Agora, outro que eu vi também não era numa empresa muito grande, né, era uma empresa, é, média, média, assim, tinha um chefe de linha, né, que era, a gente chamava ele de careca, tá, não vou falar o nome dele, porque às vezes tem alguém que conhece a gente aí, o cara tava trabalhando lá ainda. Mas o cara era uma praga, ele era ruim, 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 que nem o diabo, sabe aqueles chefes que saem gritando com todo mundo na linha, né, com brasileiro ele não mexia muito não, sabe, porque brasileiro aqui é brabo pra caramba, né, brasileiro tem fama de brabo, daí os chefes não mexem muito com brasileiro não, mas com as chinesas que tinha lá, assim, ia gritando e tal, assim, tratando bem mal elas. Daí a gente ia ver, né, por que que o cara ficava dando esse espírito, porque o cara quase não ia pra casa, né, é, às vezes, isso daí a gente notou, é, foi uma vez que nevou, né, tinha nevado de noite e de manhã não tinha nevado. Aí, a gente chegou no serviço e a gente viu que o carro dele tava no estacionamento cheio de neve, né, aquele solzão, o carro dele cheio de neve, ué, o cara não foi pra casa não? Daí depois, né, que o pessoal, tinha um pessoal que trabalhava à noite que foi falar que ele raramente ia pra casa, ele ficava lá mexendo nas planilhas, nas coisas da linha lá, até três, quatro horas da manhã, ele ia dormir debaixo de uma mesa, né, que tinha lá e acordava às sete horas da manhã, só fazia barba às vezes pra continuar trabalhando. No meu setor, o pessoal entrava às oito horas da manhã, oito e meia mais ou menos, já tava lá, e no outro dia saia às seis horas da manhã e voltava às oito de novo pra trabalhar de novo. Ele ficava quanto tempo fora? Um tempo. Então, é, isso daí que às vezes eu uso, né, que tinha um pessoal que fazia essas, é, viradas assim, nem compensava ir pra casa, era melhor dormir por lá mesmo, porque até a hora de você chegar em casa, você ia perder a hora de sono, então isso daí realmente acontece, né, e só que esse daí era daquele jeito, né, ele queria trabalhar desse jeito, né, talvez tinha essas imposições tal do chefe, né, mas é... A pretensão. É, a pretensão, né, que ele tava querendo pegar cargo alto na empresa e tal, né, então isso daí também motivava ele. Só que a gente também viu um caso de funcionário que trabalhou desse jeito por sacanagem, né, que foi um Tantoxa, o Tantoxa é, são as pessoas encarregadas pelos outros funcionários dentro das fábricas, né, por exemplo, normalmente quando a gente trabalha numa fábrica aqui, brasileirada, é por empreiteira, e quem cuida da gente são os Tantoxas, beleza? Quando falta funcionário e tal, às vezes o Tantoxa tem que ir pra linha e trabalhar no lugar dele, né, fora isso eles trabalham lá, é, conduzindo, né, levando os funcionários embora, trazendo, mais, né, faz tradução e coisas desse tipo, né, esse daí que é o serviço do Tantoxa. E tinha um Tantoxa lá que era super querido por todo mundo, né, ele... Tantoxa foi super gente boa mesmo, todo mundo adorava ele lá, só que... A empreiteira, né, que ele trabalhava, mudou de diretoria durante o período que ele tava lá, e tava fazendo, e não queriam continuar com ele, e quiseram botar ele pra correr, né, dar demissão pra ele, só que não quer, isso daí que é uma coisa que os japoneses fazem também, né, também que no Japão, em vez desse cara ir lá e dar demissão pro funcionário, eles maltratam o cara até o cara não aguentar mais, e ele mesmo pede as contas. Porque tem multa, né? Tem multa, é, eu acho que no Brasil eles fazem isso também, né, no Brasil, às vezes, os caras também fazem isso, né, aperta o maluco até ele pedir as contas. Então, esse Tantoxa aí, essa fábrica, ela tinha dois turnos, né, turno do dia e ele já começava de noite. Eles pegaram esse cara e fizeram ele cobrir os dois turnos, todo dia. Então, ele entrava, acho que era seis e meia da manhã, né, que começava o expediente, até duas e meia da noite, todo dia. O cara tinha que trabalhar assim, todo dia, por semanas e semanas. E ainda, quando acabava o serviço dele, ele tinha que levar os funcionários pra casa, né, fazer condução pros funcionários. Ele tomava os reloginhos, que a gente chama, né, que é tipo uns energéticos, que tira o sono, e o cara parecia um zumbi, assim, dentro de um mês, mais ou menos, assim, o bicho começou a ficar meio zumbi e ele começava a piscar na linha, assim, sabe, meio dormindo na linha e os chefes da fábrica mesmo, né, eles não podiam fazer nada, porque era coisa lá da empreiteira, né, tipo, não era assunto deles. Então, eles viam que o cara tava mal lá, mas eles não podiam fazer nada. E foi, nossa, foi um negócio muito, muito feio mesmo, assim, que todo mundo ficou de cara com a empreiteira, né, que foi por causa de uns lanços particulares deles lá, né, também, mas, é, tipo, a gente viu isso acontecer e, tipo, até o cara, né, pedir as contas lá e sair, ele foi meses e meses desse jeito, né, tava praticamente um zumbi lá, trabalhando. Então, é, aquele lá, assim, quase morreu de cara hoje. Aquele lá tinha muita gente preocupada, achando que ele podia ter um piripaque na linha, em qualquer hora, né, então, sim, essas coisas realmente acontecem. Mas, né, tão generalizado, assim, quanto tentam passar, né, às vezes, assim, né, acontece bastante, mas não chega a ser tanto. E a gente vê também que não é uma coisa só do Japão, né, isso daí é importante lembrar, porque eu tava vendo os comentários, né, que, no Brasil, o pessoal que trabalha em escritório, em alguns cargos altos, eles tão tendo muita responsabilidade em casa. Eles, tipo, eles saem do escritório, saem do serviço deles, só que, em casa, eles têm que responder e-mail, têm que, às vezes, conversar com o cliente, pelo Skype, pelo WhatsApp e tal, fora do horário de serviço deles. Isso daí é serviço, né, se a pessoa tem que chegar em casa e ficar respondendo e-mail do serviço, ele não tá descansando, ele não tá tendo a folga dele, né, e é uma forma de trabalho também. E essas coisas ainda não estão muito bem regularizadas, né, de serviço e tal, parece que agora que eles estão começando a correr atrás disso. E também é uma forma dos caras meio que se matarem tanto de trabalhar, né, fora isso daí a gente sabe de gente que trabalha em dois turnos, três turnos, às vezes, né, em vários outros países aí, que também é uma situação complicada. Então, tem esse lance de caroche, né, em tudo que até canta todo mundo. Só que o japonês, ele tem um nome pra isso, né, ele tem um termo específico pra esse tipo de morte, inclusive, perante a lei, né, se é uma pessoa que morre e eles identificam como caroche, eles têm uma multa muito grave, muito alta pra dar pro empregador do cara. E uma indenização pra família? É uma indenização pra família, que chega até um... Tipo, o empregador vai ter que sustentar a família da pessoa pro resto da vida, né, coisas do tipo. Então, por isso que o empregador, assim, ele toma bastante cuidado, né, com essa questão de caroche. Então é isso daí, agora eu quero saber nos comentários de vocês, o que vocês acham aí dessa questão de morrer, trabalhar até quase morrer? Vocês já passaram por alguma coisa desse tipo? Comente aí pra nós, clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos, e se essa é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!